Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sim galera, eu sou o Furipe E hoje nós vamos ter um vídeo um pouco diferente aqui Nós vamos participar de uma tag galera Que é a tag Quer Batalhar Essa tag é uma tag relacionada ao universo Pokémon Onde os Pokétubers se reúnem no final do ano aí Pra falar como é que foi o ano Pokémon e quais são os próximos projetos Ela foi traduzida da gringa pra cá pelo Dragon Master Kel O canal dele tá aí na descrição E desde o ano passado tem uma galera fazendo E eu gosto muito de participar dessa tag Porque é um momento de fechamento ali do canal De algumas coisas e do que a gente vai preparar pro ano que vem Além é lógico da gente conseguir fazer essa confraternização Entre os brothers Pokétubers aí e tudo mais Então galera, é o seguinte Quem me convidou pra fazer a tag dessa vez foi o Andy do Estação HD O Bifes do canal do Bifes Aí o Bifes tá na descrição também E o Shark Tuxa, aquele tubarão mais lindo do Brasil Ele adora minha carequinha Mas enfim galera Se você quer me seguir nas redes sociais pra saber mais coisas que acontecem por aqui Elas estão aparecendo aqui embaixo Não deixe de me seguir E participe dos comentários também Eu quero saber como foi o seu ano E que tal você responder essas perguntas aqui junto comigo Elas estão todas aí na descrição Você pode responder aí nos comentários E a gente debater sobre como foi o seu ano de 2017 E o que você tá esperando pra 2018 E além disso, esta tag Qualquer pessoa pode participar, tá? Não é porque você não foi indicado Você não vai participar Você pode e deve participar dela gravando um vídeo pro seu canal Pra sua fanpage, pro seu Instagram Sei lá, onde você quiser E compartilhar aí, marcar os seus amigos e tudo mais Mas vamos para a minha Vamos responder as perguntas aqui E ver como é que foi o meu ano de 2017 E a primeira pergunta é O que você achou de Pokémon Ultra Sun e Moon? Bom, eu joguei pouquíssimo galera De Pokémon Ultra Sun e Moon Mas eu vou dar minha opinião geral sobre o jogo, tá? Sobre o lançamento e tudo mais Bom, seu Dragon Master Call O senhor lembra que o ano passado Quando saiu o anúncio e tudo mais O ano passado? Ou foi esse ano? Foi esse ano? Eu não lembro Eu lembro que você postou no seu Twitter Algo relacionado aos terrenos vazios Que tinha nas ilhas e tudo mais E aí eu respondi o seu tweet Com esse tweet que está aparecendo aqui, ó Falando que, cara Eu acho que o Ultra Sun e Moon vai ser um DLC Porque está escrito na própria descrição Que ele vai adicionar funcionalidades Ao jogo Pokémon Sun e Moon E foi exatamente isso que aconteceu Só que qual o problema disso, Felipe? O problema é o seguinte Se você já comprou o jogo O Sun e Moon Que foi o meu caso Que comprei o Sun e joguei Eu não vou comprar de novo Ultra Sun e Moon Entendeu? Por quê? Por quê, Felipe? Tem conteúdo diferente Porque, cara Eu não estou jogando dinheiro pela janela Entendeu? Para comprar uma DLC de 200 conto Para poder jogar de novo O que eu já joguei com um pouquinho Com algum acréscimo na história Entendeu? Então, por isso Eu não comprei o Ultra Sun e Moon Felipe, você é muito incoerente Você fez um vídeo dando 5 motivos Para a galera comprar Sim E um dos motivos que eu dei É o seguinte Se você não comprou o Sun e Moon Compre o Ultra Sun e o Ultra Moon E esquece o Sun e Moon Porque aí sim Para você tem vantagem Entendeu? Então é o que eu acho do jogo É uma DLC cara pra caramba E eu não compraria O anime completou Seu 20º aniversário E milésimo episódio Esse ano Qual a sua lembrança preferida De todas as aventuras do West? Cara Um episódio que me marcou muito De quando eu era pequeno Que eu lembro que eu escrevia a letra No caderno Para Crush Quando eu estava no colégio Quando eu estava no colégio Na oitava série Corções De adolescente Quase infantil A despedida do Pikachu Quando o Pikachu vai embora Com os seus Pikachuzinhos Toca uma música ali Que pelo amor de Deus Que música é aquela, campeão? E jamais esquecerei O dia em que Eu conheci Você Eu aprendi A te amar E pensei Que seria Até o fim E sem você Perto de mim Seguirei meu caminho Agora sozinho Me dói demais Meu coração vai sofrer Quando eu olhar Nos olhos Teus Sem nem chorar Ao te dizer Adeus E aí eu acho que esse foi um dos momentos mais marcantes Assim que eu mais tenho essa lembrança Foi dessa Desse adeus do Pikachu E da pouca corrida também Que eu gostava pra caramba daquele episódio Qual vídeo você mais se orgulhou de ter feito esse ano? Cara Eu não sei Pra ser bem sincero pra você Eu não sei Esse ano foi um ano que eu acho que eu me encontrei Aqui no YouTube Com o conteúdo que eu queria produzir Antes tinha só gameplay de Pokémon do CG Só gameplay de Pokémon do CG E vocês estão acompanhando o canal ultimamente Viram aí que eu tô trazendo muito conteúdo relacionado a Dragon Ball E tô tentando trazer também muita coisa de cultura pop React de trailer Coisas assim Entendeu? Então eu não sei dizer Eu acho que foi o vídeo da volta do canal Se eu tiver que escolher algum Foi o vídeo da volta do canal Que foi o vídeo que todo mundo que viu aquele vídeo Veio falar pra mim Fala Cara esse é teu melhor vídeo Porque é você É você passando a mensagem que você queria Então eu acho que esse vídeo Beleza Esse vídeo pode ser o melhor E foi nele também que eu assumi a carequinha Que o Shark gosta tanto aí Então esse foi um vídeo de reviravolta assim E eu gostei muito de ter feito ele Porque ele marcou o canal assim Da volta do canal O canal ficou parado por um mês ali Quando eu tive alguns problemas E aí quando eu voltei Esse vídeo marcou Foi muito legal Qual o item mais legal de Pokémon Que você conseguiu esse ano Peraí que eu vou pegar Olha só galera Esse daqui é o Roof Que é o tão amado Roof Que eu falo que ele tá latindo nos vídeos E por que que ele é o item mais legal de Pokémon Que eu peguei esse ano Porque galera Esse daqui É o Roof E eu batizei ele de Roof Por causa de Rocky Ruff E aí eu não queria colocar Ruff Aí eu chamei ele de Roof Porque quando ele era pequeno Ele era igual Nossa eu fiquei ofegante Fui lá fora pegar ele Ele era igual Um Rocky Ruff Galera Muito igual E aí Eu coloquei o nome nele de Roof E ficou Só que agora ele já é um Like a Rock Ele já é um Like a Rock Eu adotei ele gente Esse cachorrinho aqui A gente achou ele num cafezal Pequenininho Na realidade não fui eu que achei Eu vi uma postagem no Facebook De alguém que tinha achado Ele e os irmãozinhos Abandonados E aí Eu escolhi ele e fui buscar A hora que eu vi a foto Eu falei Cara é meu Eu vou buscar esse doguinho Então galera Esse daqui foi o item mais legal de Pokémon Sem dúvida que eu peguei esse ano É o item mais legal de tudo Mas ele não é o Pokémon Felipe É lógico que é Ele é o Like a Rock Olha só como ele já evoluiu Para o Like a Rock Inclusive ele já enfrentou Um Salandite aqui em casa Uma vez Olha o vídeo O ideal é que o smartphone Fique na horizontal Fica a dica Quais as suas expectativas Para o Pokémon no Switch Cara não são as melhores Em relação a jogabilidade Tá Eu acho que o jogo Não vai evoluir muito Nessa questão Eu acho que o jogo Não vai evoluir muito Nesse quesito De diferencial Eu acho que o jogo Vai continuar a mesma coisa Esse lance de mundo aberto Pode ser que aconteça Mas eu acho que a possibilidade É pequena Mas em relação A jogabilidade E a mecânica de batalha Isso eu acho que não vai mudar Mas é lógico O jogo vai estar com gráficos melhores Vai estar tudo melhor nisso Nisso eu não tenho dúvida Que o jogo vai fazer do jogo Muito bacana E sem dúvida Eu preciso do meu Switch logo Para jogar O que o seu público pode esperar Ver em 2018 no seu canal? Galera Conteúdo Muito conteúdo bacana Eu tenho feito muitas pesquisas Com vocês aí na aba de comunidade Ele tá um fã Perguntando sobre O que vocês querem ver No canal em 2018 Então eu quero fazer O conteúdo em 2018 Junto com vocês Então eu vou usar muito E vou abusar Dessa aba de comunidade Para a gente fazer Cada vez mais o canal Construir um conteúdo junto E trazer mais O que vocês querem ver Então eu vou trabalhar Muito nisso em 2018 Recomende um canal Que você gosta E acha que o seu público Também vai Galera Todo mundo conhece Porque já são canais grandes Aí do YouTube e tudo mais Mas um canal que eu assisti muito Mas muito mesmo Em 2017 Foi o canal do Lucas Inutilismo E é um canal que eu gosto muito Porque ele é um cara Extremamente criativo E o conteúdo dele É muito bacana Outro canal que eu tenho assistido É o BR Club TV Que é o canal do Igor Que ele mora no Japão E ele faz vídeo de drift Essas coisas com os carros lá É uma pegada bem Velozes e Furiosos Eu acho animal O conteúdo dele Então é um outro conteúdo Que eu acompanhei Bastante esse ano No YouTube Marque três pessoas Para responder essa tag Enquanto o Rufy me ataca Aqui ó Ele está usando o Bite Em mim Eu queria ver a galera Em peso do TCG Fazendo essa tag Mesmo que ela seja Relacionada mais ao game É muito Pokémon né Então que se dane Eu quero marcar aqui Três pessoas Que é a galera do TCG Que foi o Alex Do canal Plus Power Que eu achei muito bacana O conteúdo dele Esse ano está destacando demais Enquanto o Rufy me ataca Continua me atacando Aqui ó Vou marcar também O Bruno Assis Galera Ele tem um canal E ele me convidou Para fazer batalha Só que como eu parei De fazer essas gameplays Aqui momentaneamente Eu acabei não gravando Com ele O canal dele está aí Na descrição também E o Ponce Felipe você não vai marcar o tio Sam Todo mundo marcou o tio Sam Tio Sam é brotherzão Meu irmão Mas eu não vou marcar o tio Sam Porque todo mundo marcou ele Então eu quero ver essa galera Do TCG Representando aí Na tag Quer batalhar Para falar também Como é que foi o ano E o que a galera pode esperar Aí para 2018 Então galera Espero que vocês tenham gostado Dessa tag Como eu disse Eu gosto muito de participar Foi um ano muito especial Para mim Muita coisa aconteceu Se vocês bem lembram O primeiro vídeo Desse ano Se você está aqui faz tempo O primeiro vídeo Desse ano Aqui no canal Foi o vídeo Onde a gente estava mostrando A nossa casa Eu e a Jéssica Na construção Aqui ó Vai ser o escritório Esse quadrado aqui É o escritório galera Aqui que vai ser o estúdio Que a gente vai gravar as coisas Aqui que ano lá Vai ser o banheiro E olha só Hoje eu estou aqui galera Graças a Deus A gente conseguiu terminar Grande parte da casa E eu já vim morar nela E eu estou muito feliz por isso Foram muitas conquistas Em 2017 E eu espero que 2018 também seja um ano especial Para mim e para vocês Tá Um feliz ano novo Contem sempre comigo aí Nos conteúdos Vamos fazer esse canal Acontecer juntos Vocês aí na comunidade E eu aqui atrás da câmera Levando conteúdo Para vocês discutirem Aí nos comentários Eu estou me mordendo Eu estou me mordendo meu pai Eu estou me mordendo meu papai Olha só Eu quero mais dela É isso galera Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei